Beleza guerreiro, eu falei, eu chamei ele no rádio aqui, ele tá esperando responder lá, valeu, bom trabalho pra você aí, falou meu senhor, boa viagem, fala aí senhores, ó, tô no radinho viu, qualquer coisa você chama aí, falou viu meu senhor, bom trabalho, boa viagem aí viu, seguinte senhores, estamos aqui no posto da PRF, nossa, a barreira fiscal, pessoal, tô trabalhando hoje com a ambulância do resgate, trazendo mais um conteúdo pra vocês no domingo, se você não for inscrito, primeira vez aqui no canal, se você gostar do conteúdo já sabe, se inscreve que é de graça, ajuda pra caramba, se puder deixar seu like, aquele comentário, dando ideia sobre vídeos ou falando de qual cidade que você é, ou se você tem vontade de ser um policial militar, comenta em braço pra gente aí, beleza? Beleza? Seguinte, ó, hoje, eu tô trabalhando aqui nessa Sprinter da Emergência, uma ambulância da PRF, tá? Precisou aí, qualquer local na rodovia, sempre liga 191, chamar apoio da PRF, lembrando que passar trote é crime, viu senhores? Então, pra quem gosta de dar um de engraçadinho, passar trote, passar trote é crime, vambora, vamos trabalhar Positivo, central, tamo deslocando aí, a gente tá com dois chamados aqui, ó, esse aqui é o senhorzinho, vamos ver aqui primeiro o que é esse aqui, ó Hoje tá só eu, meu parceiro, passou mal aí, eu tô trabalhando sozinho aqui hoje na ambulância Vou ligar o giroflex Vamos na cautela, porque a gente sabe que quando a gente liga o giroflex, o trânsito fica meio tumultuado aqui dentro do game, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O jeito que o carro tá, irmão, vai vendo Vamos desembarcar aqui, rapidão Vamos falar com o pessoal que chegou aqui primeiro Da equipe Fala aí, guerreiro, o que aconteceu aí? Lá dentro do veículo E ele falou com vocês? Tá, vou lá falar com o guerreiro lá Vou ter que entrar lá com a van Bom, parece que o rapaz aí perdeu o controle do carro E caiu lá, desbarrancou lá pra baixo Caiu dentro da vala de esgoto Ainda bem que não tá inundado com água Vamos bem devagarzinho pra gente não causar nenhum acidente aqui na rodovia Vou deixar ligado só pro pessoal ver a nossa van Fica melhor também, já escuto de longe Vamos entrar bem aqui, ó Beleza Vamos devagarzinho pra não causar acidente Vamos bater na nossa van Pode ter uma pedra em qualquer lugar escondido nesse mato aqui, ó Tentar evitar passar no meio desse mato A gente só passou no aerotau aí A gente tá ligado em um viatório Tive um tijolo aqui, já era uma pedra Tá, vamos deixar aqui a van Beleza, vou desembarcar E aí, guerreiro? E o cara aí tá de boa? Ele tá falando? Mas vazou combustível ali no carro? Mas o bombeiro vai demorar? Tá, deixa eu ver ali como é que tá a situação dele Fala aí, meu querido Fala comigo Tranquilo? Como é que tá aí dentro aí? Calma, você tá nervoso Fica... Calma, rapaz Você tá preso na ferragem? Você conseguiu tirar o cinto? Tá, você tá sentindo dor em algum lugar? Tá sangrando? Tá, fica tranquilo Vou tentar desvirar seu carro aí Ô, guerreiro Eu vou tentar desvirar o carro do rapaz ali Ele soltou do cinto Você tentou abrir a porta? Não, eu acho que não dá Deixa eu subir aqui Vai piorar Porque eu vou capotar o carro A porta não abre, né? Não, vai dar ruim Calma aí, vamos fazer o seguinte O cara soltou ali do... O bombeiro não chegou O cara tá agoniado dentro do carro Vamos fazer o seguinte Opa Vou vir aqui, ó Vamos tentar desvirar o carro dele, ó Ele vai acabar ficando preso aqui Vamos devagarzinho Pra gente não estragar a nossa van Ó, só encostei Vamos descer aqui Oxi, Maria, mano O cara desceu do carro já... Você deita... Tá, tá certo Eu deito ali no chão Vamos lá Vamos pegar aqui a nossa bolsa médica Eu vou fazer o seguinte Nossa, eu quase não tô enxergando o cara aqui, mano Vou colocar a minha bolsa aqui Tá, primeiro vamos ver o que aconteceu com ele Você tá com algum ferimento grave? Eu desvirei o carro Ele abriu a porta e já deitou no chão aqui, ó Tá, vamos fazer o seguinte Vital Vamos fazer um tratamento nele Vamos colocar penkiller E epinefrina Certo, agora eu vou fazer uma massagem cardíaca nele Vamos tentar reanimar ele aqui Pra gente poder estabilizar ele E levar ele pro hospital mais próximo Tranquilo aí, jovem Eu ia tirar o veículo daqui, cara Mas aí, ó Vamos consertar ele aqui direitinho Vamos começar uma massagem cardíaca Ele tava sem cinto, vocês viram, né? Perguntei se ele consegue soltar o cinto Ele já tava sem cinto Vai Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E agora? Boa, garoto É isso, meu querido Boa Aí, ó Consegui reanimar o rapaz aí, ó Tá vendo? Tava sem cinto Esse aqui nasceu de novo Ó o olho dele de assustado Fica tranquilo aí, meu senhor Vou levar você pro hospital mais próximo aí Fica tranquilo Vou pegar minha maleta Aí, ó Tá vendo, senhores? Por que que é importante Usar o cinto, mano? Passei em cima do cara Vamos guardar aqui Vamos pegar a nossa maca E vamos colocar ele na maca Agora eu acho que ele vai bugar E vai ficar em pé em cima da maca Quer ver? Ó, vou colocar a maca aqui O senhor vai deitar, viu? Aí, deu bom Tá quietinho aqui na maca Vamos colocar ele aqui Vamos levar ele pro hospital Tem um hospital bem aqui próximo É... Aqui a gente coloca ele dentro da ambulância, ó Tá sentadinho Ô, guerreiro Chama o guinche lá pra levar o veículo dele, viu? Vou levar ele pro hospital ali do interior ali Se quiser seguir lá depois Por onde que a gente vai? Por ali Vou dar uma ré A gente viu que não tem pedra aqui nesse... Nessa grama Ó, pelo menos eu consegui salvar o rapaz Vambora Agora vamos devagar Pra gente não bater a VTR Que é a nossa ambulância Vambora Ó, o pessoal já liberou o caminhoneiro Que tava aí Tem passando de frente a nossa base Tem um BO aí Assim que é bom Lembrando que esse mod Ele é um mod pago, tá senhores? É um mod do Panos É um mod americano Você usa esse mod por 30 dias Você tem que ter o Patreon Que é uma licença Uma chave Hoje a gente trabalhou aí Com a VTR do Virgílio Uma Sprinter Da PRF Muito bonita Eu nem sabia que existia essa viatura Eu descobri há pouco tempo Já gravei um conteúdo com ela Então sempre inovando Sempre trazendo coisas novas Hoje eu tô simulando Trabalhando como um atendente Da ambulância, né? No caso que é um Pessoal do resgate Que faz o resgate Pessoas feridas da PRF Tem pouco tempo Que eu descobri essa Sprinter E a gente trabalhou Com a farda do Rol Que é parceiro do canal Que faz o nosso fardamento Zilp Então muito obrigado A todos que ficaram até o final Da gameplay Vou deixar ele aqui, ó No hospital Eu tô sem a sirene Da ambulância Então por isso que o pessoal Não tá parando muito Mas tá dando bom Chegamos aqui no hospital Ó Vamos tirar ele aqui da ambulância Na maca Vamos levar ele pra porta do hospital O pessoal já tá esperando Aqui a gente vem cá, ó Tira o paciente Ele vai vir deitadinho na maca Aqui na maca A gente tem as opções Dependendo do acidente, ó Vou mostrar pra vocês Aqui dependendo do acidente A gente pode vir aqui E colocar aqui, ó Outras coisas, ó Bolsa de sangue com soro Aqui a gente coloca A televisãozinho ali, ó Pra gente poder ver Os batimentos cardíacos da pessoa Aqui a gente vê também, ó Vai ativar, ó O batimento do cara, ó Olha que doido isso, senhores 124 O cara tava nervoso pra caramba Dentro do carro lá, ó Aqui a gente fica sabendo Como que tá Tem como a gente colocar Uma maca embaixo Ali é pra ele poder, ó Não sei pra que serve Aquilo ali, sinceramente Nunca vi Então tem várias coisas Aqui é uma maca Que vai por baixo, ó Muito top esse mod, senhores O Panos tá de parabéns, mano Mod incrível Parceria aí com nossos Grandes amigos aí De fora do Brasil O Panos é americano Então agradecer pela confiança Já tem mais de um ano Que a gente trabalha junto Com esse mod de bombeiro Então agradeço todos os dias Thank you, bro Thank you so much Vamos guardar agora a maca E talvez eu devo voltar Com os modos de São Paulo Com novidade aí pra vocês, tá A gente tá seguindo Todo um cronograma aqui Com nossos parceiros Então, muito obrigado Deixa o like Valeu Fui O que você está indo All the way out there E aí E aí E aí Obrigado.